Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Vocês sabem o que significa a fraqueza de Deus mais forte que os homens? Por mal que sejam os seus pecados, suas iniquidades e transgressões, suas carnalidades. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando você se arrepende sinceramente. Ainda que você conheceu essa palavra. Indiciou, foi lá e confessou. Pregou contra o Pai e o Filho Espírito Santo dizendo com o inferno. Não existe. Eu creio tanto na misericórdia de Deus. Eu creio tanto na piedade de Deus. Na longanimidade, na benignidade que te leva ao arrependimento. Que Deus ainda quer salvar você do fogo do inferno. Não existe. O céu é o inimigo de Deus. Não existe. Não existe. Não existe. Diuco, foi lá e During Đế가 pelo amor. Não existe. Não existe.